Olá, eu sou o professor Luiz Fernando Maia, do IFMA, aqui nas Caxias, e eu sou um dos responsáveis pela coordenação do projeto de produção desses protetores espaciais que são destinados aos profissionais de saúde. Essa iniciativa, ela teve início nos países em que Covid-19 estava, muitos profissionais de saúde estavam adoecendo e diversas pessoas ao redor do mundo estão produzindo esse material. É claro que ele não dispensa o uso dos equipamentos tradicionais, mas oferece um nível a mais de proteção. No Brasil, diversas instituições e pessoas voluntárias têm que ter trabalhado nisso. Aqui em Caxias, essa iniciativa começou comigo, o professor Luiz Fernando do IFMA de Caxias, e também com o professor João Pouto, da UEMA de Caxias. Nós iniciamos com uma pequena produção, não conseguíamos fazer mais do que 20 por semana, e a gente tem que agradecer, porque depois que começamos a fazer as entregas, as pessoas ficaram muito felizes, a sociedade gostou muito da iniciativa, do trabalho, e nós recebemos doações de instituições privadas, de instituições públicas, e atualmente nós estamos em uma parceria institucional do PP, do IFMA com a FAI, que tem um material, uma impressora 3D. Obrigado. Obrigado. Olá, meu nome é o professor Luiz Fernando do IFMA, eu sou a Alonso do IFMA da Caxias, curso de ciência da computação. Nessa primeira etapa, a gente passa o molde digital num programa, o programa aqui junto da impressora. A gente passa todas as características da máscara, tamanho, dimensão, produtos, velocidade... Sou Maurício Tomé, sou do Núcleo de Tecnologia da FAE e também já fiz parte da família E nesse processo, após ele enviar o molde para a impressora, o bico extrusor esquenta o filamento a 220 graus Celsius e começa a derreter em cima da base e durante esse processo a gente aguarda e checa se está tudo o que. Eu me chamo Lão Napa, sou estudante de Ciência da Computação do Instituto Federal e eu venho mostrar o projeto final, como vai ficar uma das partes da máscara. No caso, o processo são 4 horas para fazer duas dessas e nossa meta é fazer uma entrega para as secretarias de saúde da região. Esse é o produto final, depois que a gente passa o processo de impressão é feita a montagem com o ACETA e a gente faz a distribuição desse material de recreto nas unidades de saúde. Já atendemos a UPA, foram entregues 40 unidades, o SAMU já recebeu também 20 unidades e nós estamos agora entregando mais 50 unidades para o Hospital Geral. Obviamente, também vamos atender postos de saúde e outras instituições. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.